Eu estou aqui na Honda Prix, em São José dos Pinhais, ao lado do aeroporto e quero mostrar pra você esse carro que, olha, vai ser fenômeno. Honda Twist Fit. É um carro muito, que veio assim, muito mais versátil, moderno, sem contar com a tradição da marca, né, Suzana? Com certeza. Pra você que quer agora, no final do ano, trocar de carro ou comprar o seu primeiro carro e precisa de um carro com qualidade, desempenho, design incrível, você precisa comprar um Honda Fit Twist. Eu sempre digo, uma pessoa que teve um carro com direção elétrica, nunca mais troca, e esse já vem de série. Já vem de série. É incrível, a direção é muito confortável, na verdade o carro inteiro é muito confortável. Espaço interno, acabamento, tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem e, claro, aquela negociação diferenciada que você encontra aqui na Honda Prix, que fica em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Avenida das Torres, 2531. Telefone? 3380 8033. Ao lado do aeroporto, é pra você, aproveita.